Esse menino, ele é cria da beija-proco, é o Adnilão, é um beijo Esse trinta aí, ele é um beijo São três notas de dez, os três durados, eu sou dez todo mundo, médio de dez, nota máxima De um beijo doce, uma paixão E alimento, cor de alma Do amor de Deus